Olá pessoal, bem-vindos ao Cheirinhos da Mia, o meu cantinho. Sejam todos muito bem-vindos em minha casa, no meu espaço, onde eu abro para vocês. Sempre trazendo o que, gente? Dicas de similares, contratipos, perfumes em conta. Então, se você é daquela pessoa que entra no YouTube, como eu entrava para procurar, gente, eu quero um perfume bacana, eu quero aquele perfume daquela marca, mas eu não consigo, vamos ver qual é o similar dele? Vocês pararam no canal certo, você, minha amiga, meu amigo. Já se inscrevam aqui, o canal está crescendo bacana e eu pretendo ainda trazer bastante novidades para vocês. Tá bom? Bora lá que hoje nós vamos falar da casa Valentino Viegas, onde eu já tenho aqui, gente, resenhado o Narciso Rodrigues dessa empresa aqui. Uma empresa maravilhosa, São Paulo, aqui, ó, registrada pela Anvisa. Então, não temos que ter esse medo, porque quando tem esse selinho aqui, é registrado assim, direitinho. Aqui nós temos o logo deles, ó, e muito bacana, caixinha preta, 50ml, desse perfume maravilhoso, que eu adquiri no Shopping. Gente, eu estou sempre dando as dicas das lojas onde vocês vão encontrar lá, mas nem sempre eu ponho mais o nome da loja, porque eu já botei e a loja, por um momento, descontinuou. Bom, mas essa aqui não. Vocês vão digitar desapegos de perfume na página inicial do Shopping e vocês vão dar de cara com um monte de lojas de meninas que estão desapegando de vários perfumes. E nesse desapego eu consegui trazer aqui Rosa dos Ventos da casa Valentino Viegas, que tem a similaridade com o perfume de uma grife, né, que eu super amo, que é a Louise Vuitton. Bom, Rose de Van, que é o perfume que eles se basearam nele, é um perfume muito gostoso, um perfume que a Valentino Viegas, ela vem com essa proposta de nos trazer perfumes que não estão mais acessíveis ou a gente não encontra mais, então eles sempre estão trazendo perfumes bacanas, de uma fixação e projeção melhor ainda, tá, meninas? Eu fiquei com esse perfume pra lá, pra lá de sete horas. Muito gostoso. Agora, Rosa dos Ventos, que é o Rose de Van, da casa Louise Vuitton, é um perfume caríssimo, né? Então, em 2016, a Louise Vuitton veio lançando, parece que seis ou sete perfumes. Eu não consigo adquirir. E pro meu bolso, com certeza, não dá. Então, se a Valentino Viegas lança, a gente tem que correr. E se você gosta de um floral bacana, você vai gostar desse aqui. Bom, gente, o que impera aqui nesse perfume? Rosa, rosa, rosa e rosa. Rosa mesmo, tá? Rosa búlgara, rosa turca, é o que você sente na hora, na explosão que dá na abertura. Não consegui sentir nada verde na abertura e nem a groselha. Não consegui. Então, aí vocês vão me perguntar, mas Mir, você não gosta dos perfumes florais? Sim, gente. Eu realmente tenho dificuldades com perfumes a tal caso. E esse aqui é. Mas ele é na saída, tá? Logo que ele sai, ele já sai com essa explosão de rosas. Só que não consegui sentir nada de groselha, nada de verde, de fresco na abertura desse perfume, não. Ele abre já pra mim bem floralzão com essas notas de rosa. Só que depois, passa um tempinho, ele já fica excelente para o meu olfato. E, gente, esse perfume não precisa de muitas borrifadas. Pouquíssimas e vocês vão ficar com um perfume excelente, tá? Eles, depois, em minha pele, ele evoluiu pra nota de íris, pra nota de almisca e madeira. Dando aquele toque final bem gostoso e bem limpo. Apesar dele ter saído essa bomba de flores, eu logo pensei, meu Deus, eu não vou gostar desse perfume. Porque eu dei um blind nesse perfume aqui. Mas eu já tinha lido a pirâmide do perfume. E eu leio sempre a base, que é o que vai ficar, né? Em nossa pele, quando o perfume seca. Então, esse aqui me deixou muito cheirosa. Ele depois, ele fica esse... Um cheirinho doce. Eu acho que, não sei, por conta do almisca, a madeira e a íris, que quebrou um pouco essa explosão. Essa explosão você sente na hora que o perfume é borrifado. Como, por exemplo, vou botar aqui outra coisa, ó. Pouquíssimos borrifado. Aqui, ó. E acabou. Aqui, nos pontos quentes, e acabou. Não precisa borrifar mais que isso. Mas, ó. Já vem esse corpo floral bem, bem evidente. E é o que predomina nesse perfume aqui. Bom, digo isso, gente, nos 40 minutos. E foi o que aconteceu. Eu marquei no relógio. A hora que eu borrifei. Foi um pouquinho... Logo depois que o perfume chegou pra mim. Eu borrifei pra eu ver como é que eu ia reagir. Tal qual eu reagia ao Delina, inclusive, da casa Inspirato Essence, que eu resenhei. Mas não me incomodaram. Porque quando quebram com outras notas, Eles ficam perfumes deliciosos, perfumes aconchegantes e até limpos. Esse perfume aqui, depois que ele sai dessa evolução, por conta da íris. E aí, sim. Essa saída verde, eu não sinto na saída, não. Eu senti quando ele foi na secagem. Ele ficou um perfume excelente de uma projeção, gente. Bote aí que a Valentina Viegas colocou aqui e não veio pra brincar. Tanto que eles têm outro perfume lá da casa Luiz Geton. E eu pretendo, sim. Aí eu vou adquirir com eles pra trazer pra vocês. Porque são marcas que a gente não tá conseguindo adquirir por aí, né? Marcas caras, empresas de grifes famosas, né? E a Valentina Viegas, não. Ela bota aqui aquele perfume que você quer. O portfólio deles é muito bacana. Vocês acham lá perfumes assim... Você falava assim, nossa, esse perfume. Sim, é assim que eu fiquei. Eu falei, gente, perfume da Luiz Geton. Pra minha sorte, a menina estava desapegando. Então eu comprei e fui muito feliz na minha compra. Porque quem compra no Shopee já tem aquele frete grátis, né? Tem aquele cuponzinho básico que a gente joga lá. Agora vocês também podem entrar no Instagram da casa... Digitem Valentino Viegas. Eu vou deixar aqui nos comentários pra ficar mais fácil. E vocês encontrarem lá um leque de opções que quem já conhece a casa Valentino Viegas vai adorar. Agora, esse perfume, voltando à evolução dele, passados os 40 minutos, ele fica extremamente confortável. Talvez, e acredito que em minha pele, eu não sei como vai ser na pele de vocês, por conta do almisca. Aí sim, eu senti aquele doçuro, mas muito rápido. Por conta do almisca, aí veio aquela... Veio a sensação... Porque agora vai demorar pra evoluir, né? 40 minutos, eu não posso esperar aqui pra ele evoluir. Mas eu já disse, depois eu fiz assim... E aí sim, pela conta da nota de... Da íris, sim. E o almisca juntamente com a madeira. Olha, notas amadeiradas, elas só vêm na secagem. E é isso que eu gostei. Porque aí misturou, sai aquele... Aquela bomba de rosas, né? Rosas de todos os tipos aqui. Mas rosa mesmo, nada de rosa branca, tá, gente? E ele dá esse conforto, essa tranquilidade. Me deu a sensação de um perfume muito limpo, muito gostoso. Um perfume de uma fixação... Olha, gente, eu pra mais de sete horas fiquei com esse perfume da casa Valentino Viegas. Então, por que não se entregar a um contratipo ou um similar? Procurar pelas casas que já estão trazendo perfumes diferentes. Porque às vezes a gente já não tá mais querendo. É muito flunker de La Vie, é muito flunker de Good Girl. Enfim, os perfumes mais que entraram agora, né? Então a gente já procura perfumes diferentes. E eu gostei muito. Olha, a menina me vendeu aqui, ó. 50 ml. Aqui deve ter aproximadamente uns 40. Fora o que eu já experimentei. Mas esse aqui, da casa Valentino Viegas. E alguém que tenha o... Rosé Van, de Louis Vuitton. Deve saber que é um perfume de pouquíssimas borrifadas. Diria até, gente, mais. Quando eu resenhei o perfume Delina Exclusive, da casa Inspirata Essence, que tá aqui. Eu também senti esse floralzão. E acho, assim, uma semelhança. Não estou afirmando que é contratipo, não. Ele é o contratipo, sim. De Rose Van, da casa Louis Vuitton. Agora, que ele me deixou com a mesma sensação, não sei se é porque eu tenho essa dificuldade com notas florais. Então, logo quando vem assim, me assusta um pouco. Porque eu já acho que vai ficar essas flores todas, essas rosas todas. Mas não, não fica não, gente. É um perfume super elegante. A casa Valentino Viegas tá de parabéns. Eu queria muito até mencionar a lojinha da menina aqui no ar. Mas agora, confesso pra vocês que agora eu esqueci. Mas eu vou deixar aqui, nos comentários, o nome da lojinha dela. Porque ela tem perfumes de marcas lá. Tem no Ancielo. Tem uma outra lá que também tá desapegando de um Valentino Viegas. Mas essa aí eu não posso citar porque eu não fui na lojinha dela. Não entrei. Então, não vou citar. Agora, temos o Instagram deles, né? Com perfumes excelentes. O Narciso Rodrigues For Here, que eu trouxe deles aqui. É um baita de um perfume. Quem conhece, sabe. E eu tenho até hoje, gente. Porque é um perfume, assim, de poucas borrifadas. Tal qual esse aqui vai ficar. Bom, Valentino Viegas, Rosa dos Ventos. Vou ver se eu consigo adquirir o outro que eles têm da casa Luiz de Tom também. Porque a casa lançou... Eu acho que foram sete, assim, gente. Se eu não me engano, foram sete perfumes em 2016. Mas se a gente não pode conhecer tudo, a gente conhece o que dá pra gente conhecer. Não é mesmo? Isso que é bacana. E trazer aqui pra vocês. Porque é perfume de grife. Como aí temos a grife Michael Kors agora. E eu estou esperando alguma empresa nos trazer um similar, né? Um contratipo de um perfume da Michael Kors. Pra gente saber. Porque é uma grife também que eu gosto muito, né? E acredito que vocês também. E aquele perfume é caríssimo. Como o Rose de Van, da casa Luiz de Tom, também é caríssimo. E muito pouco vendido aqui no Brasil. Então, gente. Se vocês querem esse perfume com notas florais. Mas que depois fica super tranquilo. Fica cara de perfume limpo. Podem vir aqui no da Valentino Viegas. Rosa dos Ventos. Que vocês vão gostar muito. O nível de fixação e projeção da casa Valentino Viegas é muito top. Eu digo isso porque quando eu resenhei o... O inspirado no Narciso Rodrigues. Eu fiquei horas e horas com aquele perfume depois que eu terminei de gravar. Como eu vou ficar hoje com esse cheiro maravilhoso. Que depois ele fica um floral limpo. Gostoso. Agora eu devo confessar que... Ó. Até cheirando aqui. Né? É pouco. Pouquíssimas borrifadas. Pra vocês não se sentirem o quê? Sufocada. Que é isso que eu falo. Eu tenho dificuldade com as notas florais. Porque elas me deixam sufocadas. Mas pouquíssimas borrifadas. Um perfume limpo. Dificilmente eu vou sentir a groselha aqui. Eu já sinto logo as rosas. Mas depois ele se acalma e fica delicioso. Temos na base também notas de pimenta que eu não senti. Ele ficou muito gostosinho. Até a íris dar uma quebrada. E entrar o almisca. E as notas amadeiradas. E aí ele fica bom demais da vida. Um perfume limpo. Um perfume chique. Um perfume elegante. Parabéns a Valentino Viegas. Obrigada. A menina que me vendeu. Foi super carinhosa comigo. E tem outros perfumes lá. Vou deixar a lojinha dela aqui. Não vou deixar passar em branco não. Tá bom? E gente. Querem lá o perfume Rose Devan. Da casa Luiz de Tom. Não tá podendo? Como eu e muitos aí. Olha. A Valentino Viegas tem pra vocês. Independente que vocês não achem no chupi. Vocês vão lá no Instagram deles. Que eu vou deixar aqui também anexado no comentário. E vocês podem adquirir esse baita desse perfume. Me lembrou o Delina? Delina Exclusive. Não o outro que tenha nota de Rui Barbo não. Porque realmente notas de Rui Barbo. Eu tenho dificuldade. Mas o Delina Exclusive. Na hora que eu borrifei. Me lembrou sim. Mas. Logo depois ele evoluiu pra esse almisca. Um pouquinho da nota amadeirada. E a íris. Que deu um toquezinho doce nele. Deu. Mas assim. Muito de leve. Esse aqui. Se você vai pensando que é um perfume doce. Doce. Não. Não é. Ele é um floral. Elegante. Limpo. Com rosas no meio. Bote rosa nisso gente. E que depois ele vai evoluir bem bacana. Vem a íris dando o ar da graça. Depois ela some. E chega na secagem. Que é o. A secagem vem com. Bem gostosa. Com a nota de almisca. E uma madeira bem elegante. Então. É um perfume de uma pirâmide bacana. Muito bem construído. Muito bem estruturado. Parabéns novamente. A casa Valentino Viegas. Eu vou ver se eu consigo trazer o outro. Da Luiz de Tom que eles tem. Mas corram lá. Que vocês não vão se arrepender. As meninas aí que gostam de rosas. E toda mulher gosta de rosa. Podem vir aqui. Que é um perfume limpo. Chique. Elegante. Duração de fixação dele. Para mais de sete horas. E vocês vão conseguir ter. Um contratipo bacana. Da casa Luiz de Tom. Ok meninas. Vídeo de hoje gravado com muito amor para vocês. Muito carinho. Um floral elegante. Gostei disso. E parabéns novamente. A empresa que vem trazendo perfumes diferentes para a gente. Para os nossos olfatos. E quem já tem um olfato assim como eu. Mais apegado a outros perfumes. Eu gostei demais. Então. Eu vou lá. Eu vou ver se eu consigo trazer. O outro da casa Luiz de Tom para vocês. Ok. Muito obrigada a todos vocês. Um excelente final de semana. Manda muita paz. Muita saúde. E ó gente. Pode confiar que a casa é top. Toda bacaninha. Frasco minimalista. Muito bom. E um excelente perfume. Para vocês que gostam ainda de um floral limpo. Elegante. Que vai deixar rastro aonde você passar. Sim. Porque ele deixa. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.